Oi, pessoal! Estamos dando um serviço completo na nossa amiga Vicky Caminhão de Sorvete. Obrigado, Cat! Não problema, Gekko. Eu adoro ajudar. E eu adoro sorvete também! Só temos que consertar a sorveteira da Vicky. Vamos nos apressar antes que o sorvete derreta. Com um caminhão desses, eu teria sorvete de graça só pra mim! O Weasel levou a Vicky! Essa não! Pobre Vicky! E o sorvete aqui dentro vai derreter sem ela. Vamos lá, Cat! Vai, vai, Chilly Reboque! Ah, sorvete! Sorvete delicioso! Eu mal consigo esperar pra tomar aquele doce e delicioso sorvete! Pelos meus bigodes! Como você pode ser um caminhão de sorvete e não ter nenhum sorvete? Deve estar aqui em algum lugar! Qual é o botão do sorvete? Ah, não! Vão embora! Aqui não tem nenhum sorvete pra vocês! Não tem sorvete nem pra mim! Ah, onde está a Vicky? Precisamos colocar esse sorvete de volta dentro dela pra mantê-lo congelado! Espera! Ouviu isso? Vicky! Com licença! Desculpa! Obrigado! Praia! É o Beco sem saída! Não fui eu! Eu não sou um ladrão de sorvete! Vicky! Que bom que está a salvo! Gecko! O sorvete! Apura-te! Sim! Vamos nos apressar, Cat! Pegue suas ferramentas e é hora de consertar! Enquanto consertamos, nós vamos rimar! Já que estamos com pressa do sorvete transportar, com o gancho da chili, nós vamos levar! No lugar certo, o sorvete estará pronto para servir! Vamos assim fazer todos sorrir! Primeiro, na tomada o congelador deve ligar! Depois os tubos conectar! Para servir e alegrar! Muito bem! Quem quer sorvete? Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!